Bom dia Itapipoca, mais uma vez estamos aqui na Crenca do Corvão Itapoquense Praia Sérgio Sertão, Crenca do Dr. João Alves, no coração de Itapó para todo o Brasil Preço mais baixo de exame da nossa cidade de Itapó Cuida galera, vocês, Praia Sérgio Sertão, vem realizar seus exames aqui na Crenca do Dr. João Alves Em frente ao Hospital São Camilo de Itapipó Saiu do Hospital, quer realizar seus exames, tá aqui em frente, ó Crenca do Dr. João, especialista em vários tipos de exames aqui De segunda a sábado que é atendendo aqui, ó A população itapocense e vários municípios que vem fazer seus exames aqui na Crenca do Dr. João Alves No coração de Itapó para todo o Brasil Bom dia a todos, estamos juntos misturados aqui com um milhão médicos hoje em atividade em Itapó Doutor João Alves com a sua trinta Em frente ao Hospital São Camilo, um bom dia a todos, estamos juntos misturados, é show papai